Fala aí galera, aqui quem fala o Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar... Ah, que é sua story? Nossa, quase esqueci o nome do jogo agora. Bom, ah, isso aqui não tá funcionando muito bem, né, tem uns buracos que eles conseguem passar. O Topeira, aparentemente desbugou, aconteceu alguma coisa aí, não sei, ele sumiu, né, não tá bugando. Então, eu acho que não tem mais necessidade... Oh, caramba, tem gente levando porrada, hein. Vem aqui, vem aqui consertar. Eu acho que talvez não tenha mais necessidade de fazer isso, né, vamos focar na construção ali em cima. Certo. Eu, meteu bala, hein, boa. Vamos pegar esse último aqui, vou mandar pra cá. Inclusive, você tá consertando, né, consertando ou não? É, consertando, porque eles são de pedra, né, quando eles morrem de pedra, então eles tecnicamente consertam mesmo. Temos um mineiro ali, tá, eu acho que eu não vou cortar mais nada não, né, tô de boa, tô feliz. Nossa, as toras ali. Cara, acho que eu nem preciso manter isso aqui sem converter, peraí, deixa eu tirar. Tira a conversa, aí ó, transforma em pau pra tudo a obra. Eu vou, deixa eu ver. Eu tenho medo de que se eu complicar muito o caminho aqui, eles venham por aqui e falam, ah, ali é mais fácil, então não vamos atacar por aqui. E aqui é o nosso lugar mais fácil de atacar, de atacar não, de defender. Então, eu acho que eu não vou completar, na real, aquele plano. Deixa eu ver, vem aqui, ô, galerinha. Ali tem um monte. Acho que eu não vou cutucar aquele ninho de vespa não, vamos vir pra cá, ver se dá. Vamos lá. Dá uma olhada novamente aqui embaixo, né, pra ver como que tá a zoeira. Independente de como for, a gente pode, né, tentar ruxar ali e pegar aqueles cristais. Aqui eles tão vindo, né? Então, mas eles tão vindo pra cima? Vamos ver, vamos ver. Nossa, olha a lagueira quando eles começam a andar. Uh, nossa, véi. É três exércitos. Exército. Vai lá. Tem mais um vindo aí. Será que a gente consegue lutar? Eles são pequenininhos, os que tão vindo. Mas são muitos. E os outros que tão vindo também. É, aquilo lá preocupa um pouco mais. Ó, já esses grandões... Me preocupam. Ah, morreu um. Au, vai morrer o outro. Será que não dá pra ficar enrolando aqui? Que as almas a gente pega de volta, tá ligado, né? Ah, já tem dois. Não vai dar, não. As almas, elas voltam aí. A gente pode refazer os carinhas. O importante é pegar os pontos. Então, vamos pra cá, vai. Olha lá, ela tá voltando. Aí é só retreinar. 15 e 16. Aproveita aí, faz mais um. Beleza. Vamos lá. Todos os cavaleiros. São três, são... É, vamos ter que recapturar uns negócios aí pra poder fazer mais. Ah, na moral, eu não tô achando que esses ângulos aqui sejam tão bons assim pra botar arqueiro, na real. Talvez eu deixe aqui mesmo, que vem de frente, os caras subindo. Talvez, acho que vai ser melhorzinho, na real. Os caras tão fazendo uma zoeira ali, tá? Deixa eu botar aqui, construção. Estruturas. Bear Trap. Pode botar aqui, né? Que é mais ou menos aqui que eles ficam passando. Ali também. O que eles estão passando, a gente pode até aproveitar e fazer várias armadilhas. Vamos ver se dá certo. As carinhas descendo, bom. Aí. Foda que pra construir, né? Esse sobe e desce aqui, tá bem ruimzinho. Será que não era melhor eu fazer uma escada dupla? Pra não congestionar? Talvez seja, viu? Bem melhor, vamos lá. Cadê esse terra? Certo, aí vem até aqui. Aqui a gente tem que fazer por pilares. Tá. Ô, caceta. Bum, bum. Escadinha dupla. Menos problemas. Menos dores de cabeça. Brick. Faz aí, tio. Até que pode fazer um negocinho mais altinho aqui. Deixa eu ver qual que tá. Qual é a do... É, na verdade... Hum, é aqui mesmo. Opa. Faz assim. Bum, bum. Bum, bum. E aí, o que que é essa zoeira que eles falaram? Nada? Nada. Tá. E aí, a gente vem aqui, né? Vamos colocar novamente no esquema alternado. Certo. Certo. Cadê esse terra? Quebra ali, né? Já que vai ter que cortar tudo. Vou quebrar. Ah, depois eu vejo essa zoeira então. Mas, a princípio, vai ser isso aí. Beleza. Faz aqui. É, aqui não cabe. Aqui. Half Break, solta e chapar ali. Cabo no 30. Construtores. Estão vindo. Estão construindo. Ok. Mas, aonde eles... Ah, eles estão fazendo as armadilhas de urso, né? É, vamos pegar os urso. Tudo traiçoeiro, esses bichos aí. E aí, meus amigos cavaleiros. Que, aliás, selecionam um monte, mas, na verdade, não tem tudo isso aqui. Acho que são as almas dos mortos, né? Que estão selecionando junto. Ok. Ok. Os grandão ali, a gente ignora. Deixa os caras terminar ali, né? As armadilhas. Depois eu vejo o que mais eu faço. Tá, tá pegando, tá mandando, tá subindo. E aí, ô, da zoeira. Morra nas flechas, por favor, que eu não quero perder vida. Nossa, tá vindo uma zoeira. Ah, não. Ah, não. Volta ali, vai. Estão vazando já? Estão. Então, acho que acabou. As armadilhas de urso. Ah, as predas. Errou. O bom desse ângulo, né? Mais próximo, não é? Não muito alto. É que, tipo, ele atira mais ou menos reto. Aí, se erra um cara, às vezes pega atrás. Se ele atira lá de cima, ou pega na cabeça, ou não pega em nada. Então, tem essas mudanças de zoeira aí. O que vocês estão carregando? Umas porcaria. Bom, mete bala aí. Inclusive, vou pegar um cara da Corey aqui. Ah, já tem um reparo, né? Tá, então vai ajudar na construção. Vai, em vez de ficar empacando foda aqui. Vai ajudar. Vai ser útil. 16, 15... Morreu um carinha? Deixa eu ver. Tem um que tá aqui embaixo. Morreu. Vamos, Zezinho. Sai daí. Pelo jeito, vai ter que dar zoeira nessa zoeira. Au! Acho que ele não perde vida, pelo menos, né? Vai lá. Au! Aí! Chega aí. Regenerar. Ó, o bicho descendo. Certo, vocês ainda estão atirando naqueles palhaços, né? Tá. Realmente, a gente precisa recuperar, então, mais um cristal. Porque agora, nosso limite desceu novamente pra 15, o que é muito ruim. Ou fazer, deixar os cavaleiros morrer, né? Também é uma alternativa. Ou deixar um trabalhador morrer. É, é uma alternativa. Deixa o trabalhadorzinho morrer, já era. Dá pra fazer um negócio assim. Como é que tá indo aí a construção? Tá indo bem. E aí, como é que vocês estão indo? 15, 15. Tá, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ô, morreu. Mostra. Tá, tem três almas aqui. Vamos usar elas logo. Pega aqui o Robin Hood. Nossa, tá fazendo um merengue ali com as minhas coisinhas, coitado. Deixa eu fazer. Mais um. Mais um desse. Aí, gato. Vai lá. Cuidado, cuidado. Consegue subir aqui pra dar uns tiros? Aê, tá atirando ali, boa. 15, 15. Pá. Como é que tá os cristais? Aqui tá uma bosta, né? Vamos ver se a gente consegue pegar. Aqui também tá. Nossa, tá tudo uma... Nossa, pegou tudo, velho. Velho, não faz isso, não. Será que eu vou mandar os... Eu posso mandar os arqueiros, né? Pra ofensiva. E tipo, foda-se. Dá pra fazer um negócio assim. Matar um desses. Ele pode se matar? Deixa eu ver. Move, run, não. Aqui eu mandei o carinha, né? Mas ele tá carregando um outro pra atacar ali. Tá ligado aquele de atacar a mãe pra ver se voa? Então é a mãe dele. Bom, se ele não estiver mexendo em mim, vou tentar pegar aqui por trás. Fica de boa. Um lasgueira. E aí, construção, como é que tá indo? Legal também? Uh, eles tão querendo me pegar ali, hein? E eu tô pegando ali. Ó o Robin Hood aqui. Bom, Robin Hood. Parar de passar. Botando um Zezinho aqui, vou. Chega aí, Zezinho. Tenta consertar essa zoeira. Oloco, 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 oloco. Vieram pra cá, vieram pra cá. Não, 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 não. Merda. Ah, deixa eu ver. Dá pra fazer um cavaleiro, dá. Uhum. Vamos ver se dá pra ruxar ali. Eu acho que não vai dar. Certeza, ó. Tem um bagacinho vermelho aqui. Certeza que tem gente ali. Certeza que tem gente ali. Certo, 15 ali. Orang, se mata, vai. Quer ser inútil, então seja inútil com estilo. Ó o bichão aqui capturando, ó. Que safadeza. Tenta não atacar, que se ele der uma lapada em você, você morre na hora. Aí, aí, aí. Tá saindo, tá saindo. Boa, boa, boa. Segue aí, segue aí. Deixa esse cara morrer também. Eu quero mais um cavaleiro, pelo menos. E aí eu vou tentar sair do castelo. Que é meio loucura, mas eu vou tentar. É. Morre aí, criatura. Boa. Boa. 14 e 15. Opa. Não, não vou usar daqui, não. Vou usar de lá. Então a gente vai tentar defender esse ataque. Depois a gente vai ver que vai ser de nozes. Pam, pam, pam. E aí? Quase completo aqui, tá? Deixa eu ver. Aí, destruiu todo o negócio. Bom, bom, bom. Deixa eles lutando ali. Tentar ficar mais ou menos de olho. Enquanto eu já vou agilizando essa parte. Hum, na real. Tá, vamos ver essa zoeira. Depois eu vejo aquilo ali. E olha a lagueira que tá de tanto bicho que tem nessa... Putaria. Ah, mete flecha logo, criatura. Olha os bichos subindo. Aí, levou. Ô, caceta. Esse cara é o pedreira da vida. Só leva o pedrado. Tá zoando que eles vão subir. Aí, matou. Vem aqui. Os outros estão... Não tem demais flechas. É, tá indo, tá indo, tá indo. Tá quase na hora também de fazer o... O negócio, né? Cadê? Quase na hora eu vou escambar. Vamos começar a fazer lá. Catapulta. Ô, louco. Sério que eu não posso fazer catapulta aqui? Ô, louco, cara. Achei que dá. Vocês falaram que dá. Ô, louco. Por que que não dá? Nossa, que mancada. Aqui tá... Eu acho que é o chão. Chão de madeira não suporta catapulta. Bosta. Tá, vai. Bota um aqui, então. Melhor que nada. Ô, grandão. Ô, grandão. Grandão. Mete bala. Aí. Três de quatorze. Ã, quatorze. Não dá, cara. Temos que sair daqui logo. Tão pegando ali. A madeira realmente tá acabando. Nossa plataforma... De utilidade duvidosa. Tá ali. Chama todo mundo. Vem curar. Pegar aí a... Pessoal militar. Tem um cara parado. Bom, tenta consertar aqui. Tem como selecionar todos que estão parados? Não? Bom, de qualquer jeito. Bota essa galera toda aqui. Na real, tinha que ser ali em cima, né? Tá. Sobe ali. Você... Vem aqui. Você não sei por que diabos resolveu descer, mas... Não é pra descer. Vai lá. Mete bala. Manda ver. Bate nele. O que você tá fazendo, animal? Volta pra cá e vai consertar. Como assim? Não tem nada pra fazer? Vai. Puta, o ataque é infinito. É aqui que a gente perdeu, né? Ali a gente pode... Não precisa nem sair. Só mandar ele pra pegar. Aí dá pra fazer um segundo cavaleiro. A gente pode tentar fazer um ataque daqueles de... Manda os cavaleiros ficando no círculo. E os arqueiros vão lutando. Realmente não tá vindo ninguém. Chega aí. O que você tá fazendo? Não era pra você estar indo lá, ô criatura? Como é que tá a construção? Precisa de... Tá, madeira e pedra. Madeira? Até tem, mas não tem... No formato certo. Tá, vai. Vem aqui. Não precisa cortar isso de qualquer jeito. Então vai lá pegar e transformar nas plaquinhas certinho. Tá, pode espalhar. Saudades, comando tipo Total War, né? Esticar uma linha. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, matou o pequenininho. Grandão já era também. Bom. Bora. Olha o bugadão ali. Bugabuga, buga. Deixa eu ver isso aqui. A gente vai tentando. A gente vai tentando, né? Liberar tudo isso aí. Tá, construtores. Vocês não têm absolutamente nada pra fazer porque não tem madeira. Então vai pegar a porcaria da madeira? E não me enche o meu saco? Deixa eu ver. Aqui tá limpo? Sério? Não, não tá. Nossa, não tá nada limpo. Tá. Pode vazar. Pode vazar. Vem mais ou menos aqui. Talvez. Como é que tá ali? 14 e 15. Dá pra fazer mais um. Pega. C. E você. Vem aí. Tá, eles estão voltando. Voltando não é muito bom. Por que que esse aqui tem um marcador? É um boss? Alguma coisa assim? Tão pequenininho? Tá. Sobe. Estica. Estica bastante. Não quero ver um atirando o outro, não. Quer dizer, eu quero ver, mas eu não... Não seria muito útil pra nossa causa. Aê! Aê! Matou o carinha que tava no braço, é isso? Ele tá carregando? Acho que era. Qualquer jeito. Tá indo. Aê! Tá, 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 tá. Pode vazar. Pode vazar. Morreu já? Cara, eles são muito frágeis. Vamos pegar os knights aqui. E vocês já... Já recuaram. Realmente, vocês são bem covardes. Acho que não é covardes, eles estão guardando o cristal. 14 e 15. Manda aí mais um... Dá mais um cavaleiro. Knight! Aí. Levando o flechado na bunda. Muito bom. Muito bonito. Tá, consegue vir curar aqui? Puta merda. Tá. Aqui ainda não tá liberado, né? Ele tá convertendo. Aqui já tá. Então pode vir. Chega aí, beba. 14 de 15. Mais um. Bora, bora, bora. Aí. Aí. Vocês também. Aqui vamos. Estão levando, né? As madeiras. Estão cortando as madeiras. Eventualmente vai começar a transformar aí no negocinho certinho. A gente vai poder até uma catapulta. Pra julgar. Ah, julgar não. É ajudar. Nossa, quanta alma ali. Só que não vai virar tudo bicho de novo se eu deixar? Perigoso. Se for o mesmo esquema da gente. É isso mesmo. Tá, só tem um bichinho ali. E os ataques, né? Estão cessados por enquanto. Vai, pega aí. Vamos recuperar. Podia fazer uma torre de guarda. Tipo, no meio do nada, assim. E começar a expandir. Tipo, uma torrinha aqui, uma torrinha ali. Foda que demora pra construir alguma coisa assim. E aí, a gente vai sofrer um ataque contra isso. Se bem que dá pra construir um pouco. Vaza, construir um pouco. Vaza. É, realmente não alcança ali. Tá. Aí, aí. Pega aí, gente. Pega aí. Cadê os outros ali? Chega aí. Aí. Pega o cristal. 15, 16. Vai mais um. Burl. Vocês me perguntaram por que eu falo burl. E a resposta é porque eu posso. Bora. E aí, o Zé da Madeira. Estão fazendo um negocinho aqui. Aí sim, hein. Aí sim. Nossa, vocês estão dando uma volta colossal. Por que vocês fazem tudo isso? Quem é você? Você é um cara parado. Mr. Cara Parado. Ajuda aí. Termina a construção. Terminou. Boa. Próximo. Ali pode vir um ataque de baixo. Não pode não. Com certeza vai vir um ataque de baixo. Seguindo. Nossa, está juntando uns caras bugados aqui. 15. 15 bichos estão vindo. Bosta. Vem defender aí. Cavaleiros. Tá. Puta que pariu. Eu cutuquei dois... Dois... Ninho de Vespa, será? Possível. Possível. Vamos lá. Você. Você. Nossa, salagueira. Tá. Eles estão aí na imposição. Era para começar a atirar já. Espero que eles comecem logo. Porque eu não tenho o dia inteiro. E eles também, né? Acho que não teriam o dia inteiro ali também, não. Vamos deixar nossos amiguinhos esperando. Aê. D6, D7. Dá para fazer mais um, hein? Tipo um cavaleiro aqui, ó. Vai ajudar bastante. Aqui. Tá. Vai da zoeira. Pega esses caras. Manda construir. Para aí de papai assado. Vai, vai. Estão lutando. Estão recuperando a vida. Tranquilo. Favorável. Ah, o bichinho bugou ali. Manda ver, manda ver, manda ver. Ô, caceta. Dos dois lados, não. Tá. Ignora um pouco ali. Caceta. Acho que eu vou ter que voltar. Vai, vai, vai. Tá morrendo. Cavaleiros, segure aí a frente enquanto os arqueiros morrem no caminho. Conseguiram até. Chega aí. Terminou. Boa. Agora eu teria que fazer aqueles barris explosivos, né? Como é que funciona isso aí? Deixa eu ver. Lanterna, tocha, explosivo. É isso? Como é que eu faço? Boto em cima? Não boto? Hum, tipo assim. Então construam aí. Arqueiros. Subam aí. Não, cara. Arqueiros, arqueiros, arqueiros. Venho, venho, venho. Javalip você também. Tá, você tá precisando de um reparo aqui. 14 de 16. É. Tem uma batalha sangrenta aqui até. Apesar que não. Uou! Que porra é essa? É assim que eles aparecem, né? Um por um, é... É tipo pum, parece ser um exército. Não é à toa que tem tanto ataque. Assim é foda. Oh, ainda derruba meu bicho? Não. Deixa o meu bicho aí. Lagatura. Beleza, viu? E os barril? E os barril? Vocês não vão vazer, não? Estão vazendo. Não, não estão vazendo. Estão jogando tudo no chão. Sim, eu sei que tem uma ordem de ficar de guarda. Vocês falaram várias vezes e eu fiquei enrolando. Cadê a tal ordem? Espera aí. Nova ordem. Opa! Aqui não tem nada, não. Landscape e tal. Aqui. Tipo, só defender a posição, é isso? Defender a área. Hum. Tá, entendi. Então bota esses carinha aqui. Seleciona todos, criaturas. Estou segurando contra. Tá, é bugado. Entra aí. Ok, estão lutando. Mal, mas estão lutando. Os barris aí estão tentando ser construídos, né? Daquele jeito também. Deixa eu ver. 14, 16. Faz um guerreiro. Faz um. Zezinho ali. Guerreiro já morreu de novo. Beleza. Maravilha. Que lá é o bugadinho, né? Que não morre mais. Então vamos capturar aqui. Olha os caras aí embaixo. Escavucando tudo de novo. Vamos vir aqui? E vamos tirar esse negócio aqui da frente da base que não é nada legal. Trouxe em desalma, né? Tem 10 ali. Gente não falta. Tá morrendo e tá voltando. E isso aqui, como é que funciona? Guerreiro, que manda? Bom, depois vocês me dizem aí como é que funciona essa zoeira aí. Apesar de que eu acho que eu vou, né? Tenho que descobrir sozinho porque eu vou viajar. Não, não atira no bugado lá que ele não morre na... É coisa de early access. Cacete, tá longo pra cacete, né? Tá. Deixa eu terminar aqui, então. Pegar esse cristal e a gente pode encerrar. E aí? Deixa eu ver. Sim, né? Eu fiquei dois anos também pra fazer essa porcaria e não tive tempo. Ah, quer saber? Faz assim mesmo. Apesar de que... Não vai dar. Tem que ser assim. É, posso deixar furado mesmo. Ele vai sentir muita falta. Aquele buraquinho ali não. Aquele breocô. Ah, tem a ordem de limpar também. Eu não tinha feito uma aqui, ó. Esqueci. Clean up. Não, faz aqui, ó. Cleaning. Beleza. Pega um carinha parado, ó. Tem defender area. Tá, um construtor. Vai lá pegar esses lixos aqui tudo. E vai transformar em recurso. Melhor que nada. Beleza? Ó, ó, bichinho aqui. Voltou a desbugar? Vidinha cheia? Não, tá bugado mesmo. Bom, galera. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta e compartilha os vídeos que ajuda bastante. Siga no Twitter e no Facebook também. Beleza? Então, valeu. E falou. Tchau.